Eu não creio no destino O destino é a gente quem faz Eu não posso acreditar Que Deus tão bondoso Me julgue tão mal Sou por só por querer Aquela que eu quero ver Sofro em pensar que um dia Vai pertencer a um outro alguém Sem destino e sem nada Assim deste jeito eu conseguirei Romperei ao abismo profundo Vou até o fim do mundo Em busca daquela que amou E com ela viverei Sem destino e sem nada Assim deste jeito eu conseguirei Romperei ao abismo profundo Vou até o fim do mundo Em busca daquela que amou E com ela viverei